Um dia especial para três mulheres que a partir de agora fazem parte oficialmente do Lions Club, uma das entidades mais respeitadas do mundo, pessoas que têm o mesmo compromisso, ajudar o próximo e a sociedade. Durante a cerimônia de posse ontem, o governador do Lions Club esteve presente prestigiando a posse das novas companheiras. O Lions faz muitas parcerias com a prefeitura, com a creche, com a PAE, então não somente aquele que precisa do rancho, aquele que precisa da roupa no inverno para se agasalhar, mas num todo, na sociedade em toda. Principalmente dentro do seu bairro, dentro do seu município, o Lions está presente fazendo sempre aquilo que a comunidade mais precisa. Entre as novas integrantes estavam a empresária Albertina Redivo, a psicóloga Alcioné Escremin e a professora Nersi Hoffman. A atual presidente do Lions, Águas Verdes, falou da importância de mais pessoas fazerem parte desta grande corrente da solidariedade. O objetivo do Lions é esse, é reunir pessoas dispostas a contribuir com a sociedade. Porque atualmente, no Natal, a gente está agora organizando o projeto Aluno Destaque, que consiste em atender, cada uma de nós é responsável por conseguir uma bicicleta para doar para o melhor aluno de uma escola pública. Para quem agora está oficialmente no Lions, fica a emoção e a gratidão de participar deste grande grupo do bem. Estou, estou assim, bastante emocionada, porque eu penso que esse momento aqui é único. A Chica me convidou, ela me adinda várias vezes e hoje eu tomei uma decisão. Eu disse, vou porque nós, eu penso que todas têm o mesmo objetivo. E nós somos uma família, não deixamos de ser uma família. É uma honra ser convidada, então eu, a minha intenção é aprender bastante e o que eu puder colaborar, estamos aqui. Porque a gente sabe que quanto mais a gente está somando, agregando, a população necessita, carece de pessoas que venham contribuir com atividades no sentido de, até diante das necessidades das quais nós estamos passando, a nossa sociedade. Eu estou muito emocionada, é uma honra a gente ser convidada para fazer parte desse clube. É um clube de serviço que está sempre empenhado em ajudar as pessoas que mais necessitam. E estamos aí, eu estou muito emocionada, é muito bom mesmo. É uma honra para quem é convidado. E eu estou feliz. Até porque a senhora já está acostumada a fazer o bem com a RTV Natal Solidário também. A senhora já está acostumada. Isso, eu já tenho já 10 anos que a gente está com a Natal Solidário, a RTV. E isso é mais um que veio para agregar, então vamos participar, vamos fazer alguma coisa para a nossa comunidade, nosso Brasil, que está precisando. Agora, mais do que nunca, todas aqui estão ainda mais preparadas para fazer o bem à sociedade e estender a mão a quem precisa. Obrigado. 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 Obrigado.